PAM! Mano do céu! Daqui ou da Skynash? PAM! Tá porra, véi! Tá porra! Música Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil! E aí Stalkers? Hoje estou trazendo três jogos parecidos com o game Stalker para dispositivos móveis. O primeiro se chama Zona Project X. Ele está em acesso antecipado, tem uma versão paga que é a Redux e uma gratuita que é a Light. Infelizmente ele não está em português. A história do game é em um futuro próximo onde quase toda a humanidade foi destruída com armas nucleares. A terra se tornou inabitável para a existência humana. Apenas um grupo de pessoas lutam para sobreviver neste mundo hostil e perigoso, onde o futuro de toda a humanidade depende de você. Zona Project X tem ótimos gráficos, amplo arsenal de armas, monstros sedentos por sangue e bandidos gananciosos, que foram de tudo para matá-lo e roubá-lo. Isto é o que espera por você no Zona Project X. O segundo jogo se chama Zona The Chronicles of Chernobyl ou Zona As Crônicas de Chernobyl. Ele tem uma versão gratuita que é a beta e a versão paga que é a premium. Zona é um game de mundo aberto que se passa aos arredores da usina nuclear de Chernobyl. Você terá que sobreviver em péssimas condições e encontrar outros stalkers, procurar artefatos e explorar um cenário cheio de lugares interessantes. Você será capaz de entrar em instalações velhas abandonadas, mas tenha cuidado, mutantes escondidos na floresta são perigosos, sem falar dos saqueadores que estão lhe observando para roubar tudo o que você tem. Você também pode participar de grupos ou sobreviver sozinho. Todas estas e muitas outras coisas estão esperando por você. O terceiro e último jogo se chama The Sun, que também tem a versão paga, origem, e a gratuita, Evaluation. Em 2050, o Sol liberou enormes quantidades de energia para o espaço, tornando o planeta caótico por séculos. Após a explosão que foi lançada no espaço, milhões de toneladas de partículas radioativas foram em direção ao nosso planeta, acabando com os corruptos e santos, ricos e pobres, adversários, militares, inimigos e amigos. Os que conseguiram sobreviver foram aqueles que foram notificados da catástrofe eminente e atenderam as recomendações dos cientistas. Caos e fome reinaram na Terra. Os alimentos e a água tornaram-se os itens mais valiosos. Depois da catástrofe, os sobreviventes retornaram à superfície do planeta, restauraram a agricultura, criaram uma nova sociedade e estabeleceram novas leis. E esse foi o vídeo, galera. Se vocês gostaram, deixe aquele like, se inscreva e comente para mais vídeos. Valeu! Tchau!